Música Solta o parango, pipa! Olha o pina de verão aí, levanta as mãozinhas, gente, levanta as mãozinhas As duas mãos, as duas mãos, isso Sim, tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Se tem um molejo no corpo Todo mundo quebrando, todo mundo quebrando Swingera, lavanda, gruma, saindo, batendo no peito Eu sou o parangue, a moda aqui, cada um do seu jeito Sou o parangue, a moda aqui, cada um do seu jeito Sim, pra mim, pra você, pra ele, pra ela, pra mim, pra você Vamos juntos, somos leva, pra mim, pra você, pra ele, pra ela A torcida do Bahia A torcida do Vitória, pra cima, pra descer, morra pra quebrar Eu disse, vai na quebradinha, no chão, no chão Vai na sambadinha, ok, na quebradinha Segura a menina que quebra Volta, 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 volta Volta a mão em cima Chacoalha sua mão Salvador, Bahia, Brasil No peito carrega uma grande bandeira Mas por esse ponto ou dessa maneira Eu deixo a madeira Vem cima, vim cima, vim cima, vai O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão Se ligue no fim da pequena Sou eu que quase arrasto você Vou ficar criticando sem nada fazer Sou eu que quase arrasto você Vou ficar criticando sem nada fazer No pé tu carrego uma grande bandeira Mas por a carnaval tá chegando, tá chegando Deixa a madeira, deixa a madeira Deixa a madeira O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão Eu penso a madeira, eu penso a madeira Eu penso a madeira, eu penso a madeira O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão Deixa baixinho Vamos fazer que a gente tá no carnaval de Salvador agora Vamos fazer de conta, certo? Esse lado daqui é o torcida do Bahia O lado de lá é a torcida do Vitória Aí tem mais Bahia Então lá é Bahia, aqui é Vitória Vamos começar do lado de cá então Eu sou Bahia Vou fazer o seguinte A torcida vai descer a madeira pra lá, tá bom? E depois a torcida do Vitória Desce a madeira pro lado de cá Do peito carrego uma grande bandeira Joga essa mão pra cima, vem! Eu penso a madeira Eu penso a madeira Eu penso a madeira O barrigo passa tudo, não é brincadeira Eu penso a madeira Eu penso a madeira Eu penso a madeira O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão Agora o Bahia empurra, empurra, empurra Quem vai aê? Quem vai aê? Empurra, Bahia! Quem vai aê? O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão Agora junta, 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 junta Quem vai aê? Quem vai aê? Quem vai aê? O barrigo passa tudo, não é brincadeira, negão Quem vai aê? Quem vai aê? Prepara pra sair do chão Um, dois, três Quem vai aê?